Menor, é isso? E aí, sempre né? Fiquei de maior, mas é de menor ainda. E galera, hoje a gente vai gravar o Pikachu Magnezone, o Rogue mais legal do momento, porque tem o Pikachu, né cara? Se você é um fã de Pokémon e não acha o Pikachu, e olha essa arte, tanto que ela é massa, eu tinha esquecido que essa arte era tão bonita. Se você é um fã de Pokémon e não acha o Pikachu legal, acho que você tá meio errado, talvez. Você pode achar massa vários Pokémon, mas pô, o Pikachu ele é responsa, mano, ele tem seu espaço ali no coração de todos, imagino eu. Se você for igual o menor e ficar fazendo piadinha sobre o meu cabelo, eu vou ficar muito triste e chateado. Então eu não faço piadinha sobre o meu cabelo também, agradeço, tá? Se quiser deixar o like aí na gameplay, é isso aí. Vamos lá, agora eu vou explicar pra vocês esse incrível, magnífico deck Rogue, pra gente se divertir pra caramba aqui. Pode ir a sua rir pra caramba, né velho? Vamos lá, temos aqui um Magnemite com indução cintilante. Enquanto esse Pokémon for seu Pokémon ativo, se você... O custo pra recuar é um a menos pra cada Magnemite no seu bango. Então ele basicamente vai ficar ali flutuando, porque... Sabe qual que é a minha teoria sobre essa habilidade? Eles são imãs, né mano? Então tipo, o bicho tá lá caído no chão. Pá, mas aí se tiver outro imã ali no fundo, eles vão se levitar ali, sabe? Eles vão um puxando o outro, puxando o outro. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Mas sei lá, talvez eu esteja totalmente errado. E depois ele tem um ataque muito bom, por duas energias incolores, ele causa 20 de dano, tá? Espero nunca usar. A gente tem aqui um Magneton, uma cópia só, pra gente se assegurar, tudo mais. Ele pode deixar paralisado com uma energia e descarta uma energia ligada a ele pra causar 70 de dano. Mas isso daqui é apenas pra gente trazer o Magnezone, tá pessoal? Tipo, a gente vai tentar o máximo possível trazer com o Doce Raro. Pegar essas evoluções com... Pode ser... Não é com o Mew, né? O Mew busca, procure um... Seu baralho pro Pokémon revela e coloca na mão. Então tá, o Mew pode buscar um Pokémon. O Vulpix pode buscar um Pokémon. O Ultra Bola busca o Pokémon. A Bridget vai tentar buscar todos os Magnemites. Vai ser aquele setup padrão atual do Meta, de buscar Bridget pro turno 1. E aí a gente vai tentar fazer essa criança aqui. Essa criança é importantíssima, entrar no jogo o mais rápido possível. Se não entrar, a gente perde. É bem isso, então a gente vai tentar fazer ele o mais rápido possível. Por conta da habilidade, o Circuito Magnético. A gente pode ligar energias elétricas quantas vezes a gente quiser durante o turno. Então não tem aquela regra básica de ligar apenas uma energia por turno. A gente vai poder ligar quantas vezes quiser as nossas 12 energias elétricas infinitamente. Mas e aí, qual que é o rolê? O rolê é o garoto aqui, ó. 130 de vida. Calda de ferro. Joga uma moeda até sair coroa. Já tá causa 30, dando vezes o número de cara. A gente vai ficar jogando cara ou coroa até a gente conseguir matar o nosso oponente. Se ele tiver 300 de vida, a gente vai dar 10 caras. Se não deu 10 caras, a gente também perdeu. Não, tô brincando. Esse não é o objetivo do deck, né, menor? Menor, você tá aí ainda? Por que você não tá rindo da minha piada? Minha piada foi tão ruim assim? Desculpa, eu tava vendo outra coisa. Ah, que legal você. Que maldito, velho. Não manda aqui o Kitas, calma. Uma energia elétrica e duas energias incolores pra Faísca é excessiva. Se você estiver prestando atenção na gameplay, eu agradeço, tá? Não faça como o menor. Tipo assim, vai descartar todas as energias elétricas ligadas aí de Pokémon e vai causar 50 de dano vezes o número de cartas de energia descartada. Ou seja, mano, o Pikachu, ele quer subir pra matar, entendeu? Ele é mal. Aí, assim, se tiver quatro energias nele, ele causa 200, mas a faixa musculosa, se o cara for um X ou um GX, vai causar 230. Ou seja, a Gardevoir tá caindo. Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. O cara não levou o Pikachu no próximo turno, porque ele tem 130 de vida. No próximo turno, a gente vai levar outro bicho dele, mano. Por quê? Porque a gente tem quatro recuperações de energia, que vai pegar duas energias da pele de descartar e vai colocar na nossa mão. Ou seja, a gente abaixa uma Pikachu, já é 100 de dano. Se tiver duas dessa, 200 de dano de novo. Se não tiver, a gente pode dar o Fisherman no turno. Ou a gente pode simplesmente dar Cicamore, comprar novas cartas e comprar mais energias do deck, né? Que são 12 no total. Basicamente é isso. E o Clemonte também, né? O Clemonte, qual o nome dele? Como é que ele se chama? É o Clemonte. É o Clemonte. Ele procura no seu baralho por quatro energias elétricas, revele e coloca na sua mão. Em seguida, embaralhe seus cards. Basicamente é isso. Ele dá uma busca no deck por quatro energias. Ele é o Pescador ao contrário. O Pescador busca da pele de descarte e o Clemonte busca do deck. Fim. Fim. Bom, a gente vai aqui com três Guzmas como linha, né? Não teve muito espaço pra gente colocar o quarto. A gente vai com quatro Enes e quatro Cicamore. As nossas opções aqui de drawpore. O Guzma pra gente dar alvo no Pokémon do banco do nosso oponente. A gente vai trazer ele lá do banco. Vai trazer pra ativo. Mas basicamente a gente quer sempre subir e matar o ativo. Mas fica também a nossa opção de recuo, né? O Guzma. Então o que importa é a gente comprar a quantidade de prêmio que a gente precisa. Deixa o oponente jogar. Se depois de três turnos seguidos a gente comprou seis prêmios, acabou. Não tem problema. Então ele também serve como recuo nesse deck, né? Pra dar alvo ali no Pokémon do banco do oponente. Trazer pra ativo. Depois a gente recuo um Pokémon ativo nosso. O Eni vai embaralhar a mão no deck e vai comprar a mesma quantidade de prêmios que ainda faltam pra nós. Tanto pro oponente quanto pra você. Os dois jogadores embaralham a mão. Cicamore simplesmente escarta a mão e compra sete novas cartas. A Bridget vai entrar em campo e vai buscar três Pokémons básicos e colocar no nosso banco. A não ser que seja um Pokémon X. Mas a gente não tem Pokémon X. A gente tem o Pikachu, cara. Na verdade. É verdade, mano. Voltando aos AX. A gente busca o Mil. A gente busca o Mil na Bridge. É dois do básico do... Do Magnemite, né? É. Isso. Vai depender do que vem na mão, né? Na verdade. Como um atacante de um prêmio, a gente tem a opção do Mil, que busca o Pokémon. Mas também pode usar o ataque do Pikachu X, dando apenas um prêmio pro oponente. É um atacante do tipo psíquico. Pode bater na fraqueza de alguém que tenha fraqueza psíquico. A gente tem também o Raikou como um atacante elétrico que dá apenas um prêmio. Ele tem a habilidade que se tiver uma energia ligada nele, ele já toma 20 a menos de dano. E ele tem o ataque lança do trovão. 50 mais 20 pra cada energia elétrica ligada nele. O ataque dele é meio infinito. Dependendo da situação, a gente pode subir também um dano se a gente tiver uma situação ruim com o Pikachu. Que eu, particularmente, olhando pra essa lista menor, eu acho um pouco arriscado. Que, por exemplo, a gente pode muito bem praizar os dois Pikachu X. Isso é um fato. A gente joga de Raikou's, mano. Raikou's Alonis. Ou de Coco. Ou de Tapococo GX, que vai entrar aqui, vai pegar todas as energias elétricas em campo e vai colocar nele. Ele pode causar ou 130 de dano. Ou dar o trovão Tapo. Caramba, minha garganta secou, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não morria. Que vai causar 50 vezes de dano a quantidade de energia ligada a todos os pokémons do oponente. Tá, pessoal? Me desculpem. Eu vou tentar fazer um negócio mais direito a partir de agora. Vamos lá. O Tapolei, ele vai entrar em campo e vai buscar uma supporter. Um apoiador do deck e vai colocar na mão. E ele também tem um ataque e causa 20 de dano vezes as energias ligadas nele no pokémon do oponente. Também é um pokémon com dano ilimitado nesse deck, já que a gente pode energizar à vontade. Com a opção de Draw Power aqui, a gente tem uma linha de 2-1, Octillery, pra comprar cartas até ter 5 na mão. E a gente vai com o velho Vulpix, né, cara? Baliza ali, ó, sem custo nenhum de ataque, busca 2 pokémon no baralho. Muito boa a carta, né? Muito roubado. Praticamente um must have aí na maioria dos decks. Nossa linha de itens são 4 doce raros. A gente vai com uma maca do resgate, pra tentar jogar, quem sabe, de 3 pikachus aí durante a partida. Eu já falei da recuperação, 4 ultra balls e basicamente é isso. Eu já falei também da faixa de escolha. Então bora pra gameplay e ver como que esse Rogue funciona, como que ele gira e se é engraçado ao menos, né? Eu acho que é engraçado esse deck, a gente vai passar meio que raiva, mas tá bom. Ah, eu acho forte se você conseguir montar o Magnezole. Olha, a gente vai pegar uma Gardevore, aparentemente. Mano, eu não lembrava que eu tinha aquele short de banho no jogo. Pra mim eu tinha uma roupinha mais bonita. Estou achando que alguém fez alguma coisa. Ué. Olha só, a gente começou mó bem, cara. Pior de tudo. Sim. Bridget T1. Bridget T1, se ela não tiver nos prizes, né? Porque a gente tem um Harry Candy aqui, a gente consegue fazer um rolê mó interessante. Olha, é um Zernius, hein? Nossa, que... Que Rente. Faltou um real, hein, pra gente ter a mão perfeita. Agora a Bridget, por favor, esteja no deck. Todo mundo, oração. Opa, primeira só. Simplesmente a primeira. Em ordem alfabética. É meio dramático isso, né? Porque quando você usa assim, você fica procurando a Bridget. Mas, cara, não adianta procurar. Aparece em ordem alfabética. Não tem o que fazer. Só se você usar uma cerola aí, aí talvez dê ruim. Cara, qual vai ser o nosso outro? É o Vulpix, cara, que a gente precisa? Calma, a gente tem energia na mão? Nenhuma. Então é dois básicos aí e um Remorade. Tem o Tiller, tem o Tiller. Tá no deck, tem o Tiller. Beleza, isso aí. Ok, setup feito, na minha opinião, praticamente perfeito. Não tinha como ser muito melhor do que isso. No próximo turno é pra gente estar destruindo tudo. Porque a gente tem Scamore, vai comprar as energias, pode fazer um Octillery, pode comprar mais cartas, fazer mais energia. Olha, o mínimo que eu espero é nocautear esses Ernias no próximo turno. É o mínimo. Cara, eu acho que eu já peguei esse cara muito. Tem esse Chrono Dokei Kong aqui, velho. Esse cara, ele vive num Pokémon Seja Online. Esse cara joga muito, muito, muito no Pokémon Seja Online. Olha, já que é o Zernas, é o deck do Zernas, né? Não vai ser Guardian Board GX. É o Geomense. Tudo bem. E lá vem ele de Geomense. Ou não. Compartilhamento de experiência, tá? Ele vai pôr três energias, então, de qualquer forma, no primeiro turno dele. Não tenho o que fazer quanto a isso. E eu preciso pôr três energias nesse Pikachu, né? Tá fácil. Tá fácil? Tá fácil. Vai vir, sim. Deixa eu calmar. Tá bom, então. Capaz que a gente compre uma agora. Ou não, hein? Mas tá bom. Cara, eu acho que não é no Pikachu, não, viu? Quer colocar no Bill? Acho que no Bill, pra deixar mais seguro. Vamos fazer um Magnesônia. Tudo que a gente precisa. Não precisamos de muito mais do que isso. E agora esse Cicamore tem que cuidar, né? Vamos. Vai. Tem que vir. Uh! Cara, não veio nada. Simplesmente a gente não consegue bater. Calma, tem o Remorade ainda. Tem o Remorade ainda, é verdade. Tá, vamos lá. Vamos de habilidade do Magnesônia. Colocar as duas ali de cara. Uhum. Foi. Cara, eu mando embora o Magnesônia? É, né? É, Magnesônia e Guzman. Magnesônia e Guzman, cara. Magnesônia e Cicamore, não? Não, não. Tem garantia no próximo turno pra gente comprar mais energia. Tá bom, então. Nesse turno, a gente só precisa de uma energia, que tá ótimo. Tá ligado? É, tem oito energias no deck. Então, tem duas nos prizes. É, pra comprar, né? Vamos lá. Vai, ajuda a gente aí, o senhor Arceus. Pô, senhor Arceus. Mano, eu vou dar cinco caras. Calda de ferro pra cinco caras. Mano, é porque esse bicho vai morrer, você tá ligado, né? Você não tem que subir o outro bicho? Não vai, não vai. Não vai morrer. Não, ele vai morrer. Como é que ele vai morrer? Tipo, ele vai energizar o ativo, fazer o break e bater 80. Não vai morrer. Cara, calda de ferro pra cinco caras. Eu acredito! Uma cara! Cara! Ah, droga. Ó, mas agora eu só preciso das duas energias, hein? É, pena que o ataque é com três. Indiferente, né? Não tem o que fazer. Acontece, acontece, galera. Vamos lá. Ó, não sei quem pediu não, velho. Mas, ó, vocês que pediram o Pikachu com o Magnesão, não esquece de deixar o like, hein? Eu tô tentando administrar aí, trazer o mais rápido possível todas as gameplays que vocês estão pedindo. Já que, se vocês não perceberam ainda, o nosso ritmo de gameplay voltou ao normal aqui no canal, né? A gente tá tendo umas três, quatro aí por semana. Então, bora que bora. Daqui a pouco o formato tá atualizado. A gente já tá até repetindo o deck com as listas mais cabulosas que a galera tem. Ô, meu Deus, obrigado por esse N, cara. Eu preciso de um Pikachu. Você viu que o Pikachu tá no deck? Eu não lembro de ter procurado, velho. Porque a gente descartou a maca, né, cara? Puts. Aí, ó. Olha como ele veio. Nossa, tá safe. Ixi, errou o Elixir. Ele errou o Elixir, mano. Caramba, mas também fica dando Geomancy, né? Fica limpando o deck aí, ué. Pô. Deixa eu te falar, você não quer bater com o mil? Provável que seja isso mesmo. A gente recue. É. É. Deixa eu bater de mil agora. Cara, se eu topdecar um Gusma, que eu não topdequei... Não. Será que é bater de mil mesmo? Pior que é, porque... Já agora ele já consegue nocautear o Pikachu. Ele já consegue bater 130 no próximo turno. 140, no caso. Mas é que ele sempre vai conseguir, né? Você tá ligado que ele sempre vai conseguir fazer isso. Ou não? Você não tá ligado? Cara, aqui era a hora do Raikou, hein? Fez falta o Raikou em campo. É, Raikou. Cara, a gente pode usar o ataque do Magnezone. Descarta quantas energias? Como é? Descarta uma energia ligada aí de Pokémon. Não, não pode. Pode, não pode. É só o básico. Tem que descartar as três. É só o básico. É verdade, eu esqueci totalmente. Foi mal. Não tá aqui mais quem falou. Vamos lá, eu fiz o maior rolê do mundo pra comprar um prêmio. É, Shernens. É o deck. Não, mas não é assim. Eu quero matar um Shernens e depois eu quero matar os dois Tapulele ali, mano. Quero os meus Gusmas. Só tem dois, né? Tem que usar ele sabiamente ali, porque o cara não vai subir um Tapulele nunca. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120, 140, 160 ele consegue bater. Tá. Tá, ele vai matar, né? Você sabe. Deixa eu te contar. Né? Vai que ele dá geomancia. Agora a questão é... Não, vai que ele dá Gusma, cara. Minha preocupação. Olha lá, cadê o break? Cadê o break? Precisa de break. Se não comprar o break, é nóis. Olha lá o break aí, ó. Como vem. Vixe, voltou pro deck. Vai dar cica. Não. É, vai dar cica, amor. Ele vai comprar o break, né? A gente sabe disso. Cara, aqui eu tô feliz, então. Eu tenho um break ali. Ele tá valendo quantos lanches do Burger King? Eu tenho no fichário. Qual? O Shernens? É, o Zernens Turbo. Ah, uns 30 mango. Vale quatro lanches, então, ué. Duas vezes dois lanches por 15. Só tirou duas energias, gostei, hein? Foi um bom descarte. Descarte a energia. Comprou o break. Opa, bateu o Jumacinha. Ai, 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 ai. Agora eu quero comprar um Gusma. Não, a gente precisa comprar um Gusma agora. Que dá no... No... No Shernens com a XP Share. Cara, eu não acredito que eu cair nessa pegadinha dele e não me matar. Nossa. Mas tá bom, agora eu só tenho que fazer uma coisa, mano. Não, calma. É só recuar. Não, calma, vamos lá. Por quê? Ó, recuperação de energia. Põe as duas energias no Pikachu. Recua o mil e bate. Só, mais nada. Você concorda ou não? Porque a gente tem muito recurso na mão, mano. Eu não posso perder esse Pikachu. Não posso perder nada. Tô certo ou tô certo? Tá, tá certo. Se você quer poupar recurso, é isso mesmo. É. Não, eu acho que é a play. A play é só bater com o Pikachu, entendeu? Segurar a onda. O mil recuo de graça ali. Tô safe, né? Tô de boa. Agora, o que eu acho que dava pra fazer aqui, na verdade, é dar uma ultra-ball nesse Tapococo. Você acha que o Tapococo vai jogar? Vai jogar demais, né, mano? Vai jogar demais, né, mano? Nessa partida, é, não tem o que fazer, cara. Eu ia trazer o... Joga demais, mano. O Tapococo vai ganhar essa partida ainda, inclusive. Vambora, vai. Só bate. Um a menos. Agora ele tem um Zernia só pra fazer. Sim. Tem três energias, mas só um. Vamos comprar aqui a nossa poderosa Raikou. Raikou! Tá bom. Que não vai ajudar mais. Ele tinha que ter causado esses dois nocautes. Os dois nocautes que o Pikachu fez e o Mew fez, tinha que ter sido o Raikou. Agora tá tarde pra ele, eu acho, na gameplay. Bom, a gente tomou um N, né? Cê tá ligado? A gente já tá tomando o N. Tudo bem. Ó o povo aqui, ó o Larry. É, grande Larry. O Larry segurador de Ns, cara. Grande Larry Bird. O Larry segurador de Ns. Cara, a gente não tem campo, a gente não tem ventilador aqui, né? Ele baixa os itens tudo à vontade e a gente não tem ventilador na lista. A gente não pode fazer nada. Sim. Só aceita. Tô aceitando, né? Sou obrigado a aceitar aqui. Ó ia, ganhamos. Ganhamos. Ai, cacete. Aí, comprou o Break. Não xingue. Pô, a gente vai bater de Lelê. Nossa, a gente vai bater de Lelê. Será que a gente vai bater de Lelê mesmo? Cara, se a gente bater de Lelê, ele volta com a Lelê dele e mata a gente. Não, mas a gente vai bater com o Milzinho, né? A gente não vai bater com um bicho que dá dois premium. Entendi, se você quer bater com o Lelê, a gente leva ele. A gente consegue pôr cinco energias. Sobe o Mil, sobe o Mil, sobe o Mil. É, independente tem que subir o Mil, não tem o que fazer. Só que eu acho que tinha que levar a Lelê dele, tá ligado? Tem que levar o Zernest Break mesmo, você acha? É, porque é o único atacante, velho. Se... Não, é o único atacante. A explicação é ser o único atacante plausível. Porque, ó, se a gente colocar... Calma. Pra nocautear o Sharns, a gente tem quantas energias? Cinco. Cinco. Cinco, seis, sete, oito. Pra dar 160, cinco energias. Tá, então é com o Mil mesmo. Pode dar o Fisherman. Fisherman volta a quatro, põe a da mão mesmo, preserva ali a recuperação de energia. Isso. E vamos que vamos. Eu não coloquei uma energia ainda do turno nessa partida. Todas foram por habilidade. Aí, a gente fez Magnesonina dois. Que fica esse dado aí no Pokémon do Seja Online. Que eu joguei uma partida sem colocar nenhuma energia do turno. E talvez eu ganhe. Olha que máximo. Tá, dá polvo. Cara, é o Larry, velho. Não chama ele de polvo, cara. Não é informal. Ele é brother. Eu vou fazer outro Magnesonio, porque eu tô cansado de pegar N. É, tô cansado de tomar N. Ficar comprando esses negócios. E eu bati. Impulso de energia. Foi. Eu agredi. Ah, tá boa a situação pra gente. Eu acho que não. Acho que sim. A gente não tem um atacante decente pra volta. A gente pode jogar de Magnesonio pro resto da vida. Não, ou de Lerê. O nosso Lerê batendo no Lerê dele. Pode ser bom. A gente não consegue matar ele fácil não, mano. Deixa eu te falar. Aqui. Três energias. Não dá pra matar ele. Não dá, velho. A gente precisa de seis energias, entendeu? A gente não consegue pôr seis energias. Só se a gente topdecar outra recuperação. Eu acho que consegue. Não temos, mano. Não viaja. Não tem o que ser feito. A gente tem quatro energias na mão, menor. A gente não tem. E outra coisa. A gente subiu a Lerê e a Lerê monstra. Ele volta matando a Lerê monstra. Com uma energia só. Entendeu? Ou não? Não, ele volta matando a Lerê e coranguru, mano. Mas tudo bem. Que aí na volta a gente mata o coranguru. Só se a gente conseguir pôr duas energias na mão. Se não conseguir, não tem o que fazer. Você quer que sobe a Lerê já? Não, é que tem que ser a Lerê. Recua com uma, né? Por ela recua é por uma energia. A gente pode comprar o Pikachu ou algo do tipo. Amém. Confio. Vai. Não. Nunca abrirá. Não deu. Não tem o que fazer agora. Só o Lerê, cara. Pra salvar aqui. Só se confiar no Lerê. Investe em tudo. Entendeu? Puta, a gente subiu. É a win, cara. É a win. É perigoso isso. A gente subiu errado. Que merda. É porque era, na real, era pra subir Octillery ou qualquer outro. Dava a Guzman no Oranguru. Três energias nocaute. Era play. Dá pra fazer ainda. A gente ainda pode fazer isso. E vai precisar só de uma energia no Octillery. Não. O Octillery recua com duas. Então, a gente vai precisar de pegar uma energia com o Octillery. Não, não, não. Não. Tá. Pode dar, pode dar. É que você podia já recuar o Lerê e dar o Guzman. Aí com uma só você já conseguia fazer. Entendi. É, poderia. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Não. Para. Tá tudo sob controle. Ah, se a gente não comprar, vai dar caquita. Cadê a fé? Fé em Deus. Fé em Deus é justo. Ei, irmão. Nunca se esqueça. Ai, caramba. O problema é ter dado o Guzman. A gente vai comprar Fisherman e Clement. Olha lá. Olha como eles vêm. Olha aí a salvação. Nossa senhora. Isso. Coloquei a energia do turno. Para falar que eu não tinha colocado nenhuma. Baixa o High Code já. E mata. Sim, senhor. Impulse de energia. Partiu. Aí, ó. Tá bom. Sobe com o seu Lely aí que eu vou levar esse Lely seu na volta, hein? Tô esperto. Se bem que ele consegue, né, mano? Olha lá. 120, 140. Cara, ele precisa pôr uma Double no negócio. Não, mas aqui ele tá batendo quanto? Vamos lá. É 20 vezes, né? 60. 120. Ele tem o item já e ele não consegue, então. Se ele pôr a Double com a energia do turno, ele bate 160. Sim. Subiu o Zernest Break e a gente tá meio que suave. Quantos Fishman tem no deck ainda? E aí? Tem um e pode ter o Claremont. É. Tem quantas energias no Skart? Seis? Seis. Seis, nove, dez. Tem duas energias no deck. Todas as energias estão aqui. Não tem mais nenhuma energia no deck. Ah, não. Não, tem duas. Não, não tem. A gente tem duas nos Prizes. Você tá esquecendo disso. Ah, não. A gente já comprou. Tem duas praias, é verdade. Ah. Tem duas. Subiu a Leila. Ele veio pro agressivo. E matou a Leila. Matou certinho. Na quantia certa. Aí deu ruim. Não. Não. Tá suave aí, ó. Compramos o negócio. É três energias. Mas como a gente recua? O Raikou é um, mano. Ah, é um de recuo? Ah. O Raikou é um. Se a gente comprar um Fishman, a gente ganhou. Sim, sim. Tem várias situações que a gente ganha. Tem várias. Fé. Draw. Ó, o Guzman. Compramos o Mal. Mas vamos lá. Opa, pera. Compramos o Mal, não. Compramos o Mal, sim, velho. Não viaja. A gente pode dar o Guzman. Não, não. Compramos o Mal. Melhor não arriscar, né? Vamos jogar safe. Não. Que dar o Guzman o quê? Tá louco? Ó o Fishman ganhando. Aê! Que pena, amor. Que máquina. Que máquina. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não. Tudo com o Magnezone. Que energia da vez. Ah. Não. Já tinha colocado no outro turno. Eu já tinha manchado. Bela joga. GG, bro. É nóis. Já tinha jogado, hein? Aí, tá bom. Brodo, eu tô gravando um vídeo. Se você puder deixar o meu Pikachu te explodir, eu ficaria muito satisfeito. De bueno, assim, ó. Bater 230. Aí o cara desse ainda vai falar assim, ah, mas o cara comprou tudo, né? Foi dramático. Não comprei tudo assim, não. A gente contou as possibilidades. Fala aí, né? A gente falou, tem um Fishman. Foi da hora. Foi. Foi mal jogado e calculado. Calculado e mal jogado. Foi os dois. É. Só que a hora ali do Gusman é que dá pra economizar uma energia. Mas de resto, tá bom. Olha o Man of the Match aí, rapaz. Olha quem causou mais dano. Olha esse garoto. Jogo, hein? Jogo puro. Milzinho, nesse momento, subindo, hein? Tá custando quanto? Dezão? Foi pros doze já, depois dessa gameplay. É, vou falar pra mudar o preço lá na Bazar. A gente vai pegar o Johnny Banana. Fala pra mudar o preço lá na Bazar, que o trem vai estourar. Estouro, mil. Vou colocar. Cara, o Johnny Banana, ele tem que ser brasileiro, não? É, provado. A gente pegou uma mão muito boa de novo. Sim. Só faltou uma Harika. Não, não, não. Tá suave. Fogo. Olha como vem. Vila Pô. Fogo Vila Pô. Tá. Beleza. Fogo Vila Pô, mano. Cara, olha essa arte do Magnamite, mano. Que louca essas carinhas aqui atrás. Que bonito. Cara, eu aceito sim. Vulcão Vila Pô. New meta. Não? Não. Cara, eu sou profissional em perder de Vulcânia. Ainda bem que aqui a gente tá com fraqueza lutador, né? Tá, não faz muito sentido na minha cabeça, mas que bom que a gente não apanha pra fuga. Não, relaxa. Vai dar bom. Olha esse Haikou. Dá pra matar no T1, hein? Não, dá não. Vamos lá. Brigetsons. Ah, um peixe. Um Pikachu só. É tudo que a gente tem. Ah, eu não consigo selecionar o Pikachu, né, cara? É verdade. Ah, pá. Cara, você não quer trazer só o Pikachu? Não, não, não. Vê o resto do deck. O peixe, então? Nem sei se o seu povo tá aí. Ah, tá. Beleza. Então é o Mil Praizo. Mil Praizo. Tá. Então é... Remorade. Puta, que Mil Praizo, né, véi? Praizo. Tá. Busca só isso. O Coco, talvez? Não, busca só isso, busca só isso, busca só isso, busca só isso, busca só isso. Isso. Busquei. Recua já o ativo. Recua de graça. Beleza. Desce o Haikou. Energia no Haikou. Já dá... Não, eu iria buscar o Pikachu. Tá bom. Duas... É porque o Pikachu é levado fácil por eles, né? Ah, e daí ele é o atacante, mano. Fazer o quê? É que a gente tem só um, brother. Na minha opinião, o Haikou começa batendo bem, entendeu? Mas vamos que vamos. Tá, pô, pô. Beleza, beleza. Dá a picada, o T-Lary e o do meio do... Sim, senhor. É bem... Essa jogada não tinha erro, não tinha como errar. Isso. Não tem outra opção, na verdade. Ah, tá bom. A gente não tem mais Lely, a gente não tem nada. Eu acho que esse cara não vai dar N na gente. É, ele tá travado, eu acho. Ele acha que a gente não tem nada. Não, a gente tem o porro. Não, a gente tem nada mesmo, ele tá travado. Nossa, vamos aproveitar agora, hein? Agora vai ser o turno. É, dá Sika. É, eu também acho, antes do povo. Nossa senhora, como compra. Tá. Compramos nada, mano. Você tá doido? A gente comprou o Magnezone. A gente comprou já o próximo Magnezone. Sim. Já dá outra ball no Maharika e no Remorant. A gente vai guardar essa maca como se fosse a última da Life. Aí a gente vai dar um belo polvo, tá ligado? Mas a gente precisa de energia demais pra conseguir atacar. Já conecta, já conecta a energia com habilidade. Mas aí qualquer Pokémon, não precisa ser só em elétrico, não. Se a gente quiser ligar no Vulpix, tanto faz. Beleza. Compra duas energias e abraço. Só que não. Dá Bicol. Pega um Magnezone. Acho que eu deveria ter pegado os dois Magnezone, viu? Mandei mal, joguei mal. Por quê? Tinha que ter pegado os dois Magnezone e dar Cicamoro aí. Não, a maquinha? Não, não, não. Tem a única maquinha aqui. A única. Então dá o N, aí. Não mudaria nada. Não, a gente não vai dar o N. A gente vai tentar comprar com o Kutler. E tá travada. Tá. Não tem como comprar, velho. Não tem como. A maquinha vai pra Goiânia. A maquinha vai pra Goiânia? É. Coloca no Raikou. Então manda a maquinha pra Goiânia aí, vai. Bora. Não, não. Dá pra voltar uns Pokémon, não dá? Não, não. Não voltou o Remorid. Pelo amor de Deus. Dá nada. Tá. Vamos embora. Duas energias. Uh! Xexê. É, não tinha como, né? Não comprar também. Putz. Não. Não. Só uma. Eu tô feliz que a gente não usou ainda nenhuma recuperação de energia. É um recurso bom do deck que tá aí firme e forte. Tá no deck ainda. Tá bom. Cara, eu não sei se... Talvez deveria colocar, viu? A energia do turno. Achei que sim, viu? Talvez. Não, não. A gente tá aprendendo aqui, né, galera? Mas eu acho que deveria ter colocado no Raikou. Relax. Tô relax. Não, o cara tá zicado. Tipo, a gente só vai bater agora. Começar a agredir, agredir, agredir e ganhar. Não é tão fácil assim, brother. Aí, ó. Tá bom. Gostei desse Gusma. Me sinto mais seguro. Calma, calma. É porque é muitos cliques. Muitos cliques. Cara, esse Salandite... Guarda energia. Guarda energia. Esse Salandite tinha que ter sido nocauteado com o Raikou. Pode matar, Salandite. Falou. Não, deixa eu te falar qual que era a play. Jogamos errado. Era recuar o Pikachu e colocar as três energias no Raikou e nocautear. Essa era a play, viu? Não acho. Jogamos errado. Não acho. Jogamos errado. Essa era a play. A gente não pode ficar jogando de Salgali o GX pra ficar matando o bichinho pequeno, sabe? Não, é que... Nossa. Compramos tudo pra mim. O cara tá zicado. A gente tá com o Pikachu já com o Choice. Quer dizer o quê? Com três energias ele tá batendo 180. Então o melhor é deixar ativo, não promover nenhum outro Pokémon e ficar batendo desse jeito, ligado? O Raikou não é nocauteado pelo ataque do Volcanion de nenhuma forma, mano. Só se ele pampar. Ele não morre com faixa de escolha. Ele toma 130 menos 20. Ele vai ficar com 10. Olha como a gente tá à frente no jogo, Kitos. A gente já ganhou esse jogo, velho. Ele vai dar um N agora ou um Cicamore. Se ele der o N, melhor pra gente. Se der Cicamore, melhor pra ele. Jogou certo. Como assim? Não, porque o N pra gente era melhor. Porque essa mão tá meio travada. A gente tem o N. Só que eu preferi um Cicamore. Se bem que a gente tá com 10 cartas no Barada, né? Não, a gente vai dar N. A gente vai comprar. Não, a gente tá podendo dar o Cicamore, sim. Não tem problema dar o Cicamore, não. Nesse momento. Só que eu acho que não é Cicamore. É ler ele pra Fisherman. Entendeu? Ah, tá. Sim, sim. Você tem que matar o ativo, óbvio. Que eu acho difícil. Ah, não que você sabe, né, mano? Mano, os caras matam. Mano, ele baixou é isso aqui, mano. Eu não tenho gás pra matar esse bicho esse turno. Ele baixou o vovô, leque. Tá, mano. O que é que tem ele ter baixado o vovô? Minha preocupação é... Eu preciso passar a bater de Raikou o mais apto possível. Ou não, não preciso. Tá bom, entendi já. Aceito que eu não preciso. E eu não tenho energia pra bater isso turno. Não consigo fazer nada. Calda de ferro. Não, calma. A gente tem N. A gente tem várias coisas. Dá outra ball já descartando... Não. É, eu daria uma outra ball descartando o Coco e uma Hariquente. Que são duas caras que a gente não quer comprar. Pega nada. Vê o deck, vê o deck. Não, vambora. Partiu N. Tá, vai N. A gente tem que comprar as recuperações de energia, velho. Deve estar com as quatro nos prêmios. Não, tem uma no prêmio só. Tem três no deck. Bom, a gente tem a outra ball pra pegar o Raichu e a gente pode pôr carta na mão. Então tá suave. Agora ficou suave. O Pikachu tá no deck. Sim. Tudo no ativo. Não, tá suave, tá ligado? A gente tá... Vai dar bom. Mano, esse deck é bom, mano. É engraçadinho o deck. Sim. E joga aí. Não é pra ser um ruguezinho. Nossa, tá bom isso montar. Tá ótimo. Nos últimos três turnos a gente matou três Pokémon. Tá, mas o meu medo é esse aqui. Parece que tá funcionando. Eu ainda tô numa postura medrosa. Assumo, porque eu ainda tô com medo. Tô achando que uma hora vai dar ruim isso aqui, velho. Não, não vai dar. O polvo... Se a gente começar a tomar N, o polvo tá salvando. O polvo tá jogando. Mas eu acho que a gente tinha que montar um Raikou que mata um bicho dele. Olha lá, o cara deu kill-all, irmão. Tá safe demais, velho. A gente ia matar esse Ho-Ho aí. Nossa, ele colocou no Ho-Ho. Nossa, é. O que é isso? Ele colocou no Ho-Ho. Vamos bater nele com calda de ferro e tentar matar ele na cara ao Corpo? Não, não, não. Pela fraqueza? Com emoção, com emoção. Cara, a galera do YouTube quer com emoção. Com emoção. Tinha que ser uma live isso aqui, velho. Com emoção ou sem emoção? Uma energia e tenta três caras. Não, precisa de três caras. Três caras. Mano, se a gente não fazer isso, a gente perde, tá ligado? Três caras é muito. Três caras é muito. Não, o cara jogou totalmente errado, velho. Que infantil, velho. Com três engenhos já mata. Ô, de menor, para de chamar as outras pessoas de infantil, cara. Te falta maturidade ainda, te falta ódio. Por quê, mano? Pô, se o cara jogasse no Volcanion atrás, ia ser uma bela play. Eu posso preparar o meu Raikou? Faz se quiser, mano. Pode colocar. É porque eu acho que aqui, ó. Aqui eu tô garantido agora, ó. Tá mais safe? Não. Vou pôr só uma. Não tô. Finalizar. Porque depois vai faltar, entendeu? Eu tenho que poder atacar no próximo turno. Vou guardar uma aqui, com uma eu tô atacando. Eu não entendi a play do cara, velho. Sério. Velho, eu entendi que o Pikachu deu 360 de dano na Galinha de Fogo ali, ó. Aí, comprei energia, tá vendo? Dava pra ter posto energia no Raikou. Galinha de Fogo é foda. Uai, mano, olha lá. Putz, é uma galinha presença. E é isso aí. Nada ganha do Pikachu com... Olha, olha esse rapaz. Quantas caras? Zero. Zero. A gente ganhou uma partida dando zero Karo Coroas. É isso. Tiramos uma cara. Que demais. Ah, o deck é legal, pô. Vixi. Vamos à última? A gente encerra aqui com essa série de vitórias de cinco. Fica todo mundo bem. Vamos à última, né, mano? Vamos provar que o Pikachu é o meta. É o new meta? É a cal pra BH? É a cal pra BH. Não sei, cara. BH é uma pergunta que não quer calar. Você que é mais assim, eu não tive tempo de olhar isso, as datas de lançamento. Vale ou não vale? Não, não vale. Não vale a lendas. A comissão luminescente só pode ser usada na terceira sexta-feira do mês, que é lançada. A lendas luminescentes tá de fora, então o meta continua estável. Esse é o meta pra BH, então tá tranquilo mesmo. Porque depois que vir aquilo lá, mano, sinceramente, eu tenho medo de Raichu GX, sabe? Mewtwo GX, tudo joga, velho. Nossa, Zoroark, Zoroark GX é uma máquina, cara. É muito forte. É, não é, sabe? É draw power, assim. Eu não sei se vai encaixar tanto, mas os outros que já entram com seus decks próprios, sabe? O Raikou novo lá, sabe? Pô. Não, é. A coerção é... Olha, velho, essa Ultra Ball. Que coisa maravilhosa. Como que a gente... Descarga as tuas energias. Descarta as duas energias. Você não quer o N? Não, a gente tem que... Melhor guardar. Você tem a recuperação na mão. Vê se abre isso, então, velho. Tinha que ter guardado uma energia. A gente vai pegar o Magnezone. Ou Magne Might, mentira. É, isso. Aí eu não sei se daria ele ou se camorra, mano. Porque... É, dois recursos importantes. Não se camorra em um. E uma expressão de energia. Tá bom. Foi bom, mano. Baixa todo mundo ou só um, Magne Might? Não, só um Magne Might. Como funciona o seu coração? Só dois, Magne Might. Sabe por que a gente baixa dois e nenhum só? Porque a gente fica muito refém do Gusma morreu. Se a gente tomar um Gusma morre no Magne Might, a gente perdeu. Não, é lógico que a gente tem que baixar dois. Minha dúvida era dois ou três. Não, não tava uma dúvida entre um ou dois. Um ou dois é meio fácil. A gente... Por conta disso que você explicou. Se o cara nocauteia, a gente não pode evoluir. Vai ter que baixar um Pokémon. No turno que ele baixar, não pode ser evoluído. Lá vem ele com a Soul... Lely Rainbow. Metagross, Metagross. Metagross? Cara, Metagross é mais complicado, hein? A gente tem que subir uma energia, hein? Nessa conta nossa aí. Pô, a gente tem resistência. Fala aí. Resistência. Ah, é resistência de 180, né? 180 menos 20. Acho que tá levando, hein? Cara, quem tem que jogar nessa partida não é o Pikachu, é o Raikou. O Raikou morre da mesma forma, você sabe, né? Sei, mas ele dá um prêmio. Tá bom. Você não acha que o Raikou dá um prêmio? Ai, minha Harikind. Ai, minha Harikind. Ai, veio outra. Tá bem. Ó, a gente já pode matar o Vulpix. Nesse turno. Sim, podemos. A questão é, arriscando o cara e a coroa ou descartando três energias? Descartando três energias, né, velho? Não, o cara e a coroa. Nossa, o cara e a coroa vai ser louco. É, descarta a choice. A choice não vai fazer diferença, exatamente. Faz, não faz, não. Não faz, porque cinco energias estão entre cinquenta. Bom, pode descartar a energia... Não, é energia? É, energia. Acho que o N, hein? Não, mano. Sinceramente? Acho que o N. Você acha? Acho que o N, sim. Pode ser, mano. Você que sabe. Opa. Olha, amor. Será que eu tô viciado em Grey's Anatomy? Se o toque do meu celular é Grey's Anatomy? Só um pouquinho. Mano, cadê o bichão? Olha ele, como ele veio. Tá. A gente vai dar o... A gente faz o Magnezone. Doce raro. A gente vai dar o T-Chair ainda. Sim, a gente vai dar o Larry ainda. Energia no Pikachu. Tá suave. Habilidade. Já usa a recuperação de energia. Coca no ativo. Ou você quer comprar uma energia? Prefiro comprar, eu acho. É, tentei, né? Tá ótimo. Cara, milzinho, hein? Caramba. Olha o bate de coco, hein, mano? Vamos pôr uma pressão nele? Cara, o coco não é uma play errada, não, hein? Batei 130? É. É, é consistente. Caramba, o coco é a play, eu acho, hein? É melhor, é melhor mesmo. Pode ser. É a play. Vou puxar todas. Au. É, 130 todo turno, a gente precisa ficar se matando com energia, né? Verdade. É, não no momento aqui, né? Eu queria bater de negócio, de Raikou. Vamos ver se a minha tática do Raikou daria, vai dar no mesmo. O coke e o Raikou. É ruim só que o Raikou, mano... Não, não tem como, né, velho? Não adianta querer fazer um Raikou Tora, um Pikachu Tora também, não adianta. Não tem o que ser feito. Não. Ó, mas nós estamos de Gusminha. A gente pode ir. Nossa. Ó, ganhamos. Ganhamos. Por que ganhamos? Porque agora ele tem as duas Lelys ali, ó. Ah, o Gusma morre, o Gusma morre? Tipo isso. Não, é... Tem que matar o Magnezone. Aí montou outro, velho. Tá, você quer matar o Beldum? Você acha que é extremamente necessário? Não, não. A gente vai matar esse Magnezone agora, aí, ó. Cara, a gente não mata esse aqui ativo, não. Não viaja. Lógico que mata, velho. Lek, como? Nossa, ele não matou. Como que mata isso? Não mata, Lek. Você quer dar o GX? Não dá também. Não, não. Eu ia matar de Pikachu, velho. A gente vai matar de Pikachu. Quantas energias tem no descarte? Duas só. Se recuar, vai ter quatro. Ele sobe dando duzentos. Duzentos e trinta. Não tem como. Tá, então... Tem como. Você vai dar a Gusma. Você vai dar a Gusma no Lely. Subir um bicho que recua só com uma. E matar com um GX. Bater de cento e oitenta. Você entendeu? Entendi. Achei bom. Achei genial. Parabéns. Isso. Já coloca uma no Pikachu. Próximo turno, esse Pikachu vai jogar uma bola. É, pra um turno, esse Pikachu vai ter que ver quatro energias, mano. De alguma forma. Porque ele vai ter que levar um... Vai ter que... Mano, eu fico imaginando aquelas cenas do anime, saca? Coloca a choice. Dá a polvo. Tipo, aquelas cenas do anime, assim. Vendo uma batalha animada, assim, do Metagross contra o Pikachu, mano. E o Pikachu levando. Nossa! Clemonte! Tamo levando e com vários Pikachus. Clemonte! Clemonte! A gente tem o Clemonte, leque. E esse turno, a gente ter comprado... A gente ter comprado... Outro Pikachu aqui foi bom. O Clemonte. A gente tem o Clemonte. Agora dá pra perder o jogo. Dá pra perder o jogo. Tipo, ó. Tá definido os prêmios. Tapa o Coco, Pikachu, X, Pikachu, X. Subiu. Nossa! Sério? Pois é. Meio loucão, né? Nossa, tá bom. Grande feedblower. Ixi! Não, ele não tá sabendo o que ele tá fazendo. Que coitado. Ele tá me subestimando. E aí? Só faz a jogada óbvia mesmo? Não, sobe o Coco. Sobe o Coco. Sobe o Coco. Subiu o Cocão. Pá. Subiu o Cocão. A gente vai ganhar o jogo. Beleza? Sobe. Sim. Clemonte. Não, dá o Clemonte, pelo amor de Deus. Nossa, passei mal. Que bicho forte, mano. Olha isso. Tinha batido 250, né? É, tem que pôr 5 energias no Pikachu agora e o Pikachu vai fazer aquela cena do anime. Vai dobrar um Metagross. É o choque do trovão. No choque do trovão. O Ash, tipo, você olhar pro Ash assim e falar... É sério? Você, tipo, sabe, foi pra aquela luta definitiva e você pediu pro Pikachu dar o choque do trovão. É isso? É, é isso aí. Nossa, que OP, leque. Nossa, que ridículo. Ó, tem como ele levar, viu? Tem como ele levar esse Pikachu, mas se ele não levar a gente ganhou mesmo. Não, se não levar já é. Se ele levar é meio dramático, porque a gente tá com o Guzman, não temos Guzman. Então é meio dramático. Se a gente comprar um Guzman... Ele tem que montar o Auto Metagross, colocar a energia da vez, fazer 12 bigdades. Ele consegue fazer isso, Leic. Olha aí, ele vai fazer isso agora. Ué, o cara caga a Harikenshi? Não, não tá errado, não. Ele tá tudo certo, mano. Não, não fala que o cara tá dando sorte. É a play dele, tá certa a play dele. Você não compra a energia, hein? Comprou, comprei a energia. Sim, sim, sim. Tá. Tá. Beleza. Não, nada beleza. Deixa eu te contar. Só se eu comprar uma maquinha aqui. Sobe o Vulpix. É, na minha opinião, dramático. Olha, a gente... O Raikou tá no deck, não tá? Não, o Raikou não. A gente pode dar a Lele, mano. Lele, entupir o bicho de energia, mas a gente não consegue o dano, né? Cadê o Zabou? Não, a Bridget, né? Calma. É, quanto de vida tem o Magnezone? 140. Já tinha que ter subido ele, na minha opinião. É... Energiza ele. Isso. Não, vai ter que ser isso mesmo. Vamos jogar tudo pra cima dele. Só que deveria ser... É, tem que ser. Vai ter que ser ele. Não tem o que fazer. Porque ele não morre. Porque ele tem existência. Sacou? Não, ele morre, sim. Não morre? Ah, é 150 o giga martelo. É verdade. É. Dá N, dá N. Pelo amor de Deus. Não baixa nada. Calma, eu acho que eu preciso do 1000. Essa energia que eu tô tendo que subir pra recuar tá custando caro pra mim. Não. Não. Dá N. Tá custando caro. Precisa dela, sim. A gente precisa comprar a Makita. Tá, boa. Dá polvo. Eu nem sei se tem energia no deck pra gente comprar. Tem recuperação de energia. Energia, eu não sei se tem. Aí, mano. Não tem energia. Tá, desce o Raikou. É, não. Não, pera. É. Deixa eu ver o discard, deixa eu ver o discard, deixa eu ver o discard, rapidão. Calma, mano. Tô mostrando o discard. A Makinha tá no deck? Tá no deck. Então, dá Bicou. Pega Magnezone e Lele. Magnezone? É, a gente tem Harika na mão. E Leleco. Isso. Nossa, agora vai ser dramático. Vai ser dramático esse finalzinho aqui, porque... Só se ele baixar um bicho. Vai que ele baixa um Beldum ali. É, isso que eu tô contando, né? Não, ele não vai fazer isso. É muito idiotice, cara. Putz, o cara vai baixar um bicho que morre pro Magnezone? Ó, ele vai dar o Guzman. Ah, ele ganhou. Ah, ganhou, ganhou. É, a gente deu N, né? A gente nem cogitou isso, na verdade. Não, mas a gente deu N. Não queria que ele comprasse o Guzman. Não, ele tinha tudo, vai. Pronto, perdemos. Pronto, o Brasil fica chateado nesse momento. Galvão Bueno tá narrando triste. Falando que... Putz, a vida. Magnezone. A gente deu uma cara. É isso aí. Pô, se tivesse três Pikachu, mano... Aí dava, hein? Três Pikachu. Também achei que faltou Pikachu, mano. Falta Pikachu nesse deck. Três Pikachu dava. Mas eu gosto muito do Raikou, mano. Eu não vi utilidade pro Tapococo. Você pira? Apesar de ter jogado bem no comecinho. Mas será que jogou bem mesmo? Ele jogou bem e foi o motivo da gente perder. Não, mano. Ele arrancou... Ele comprou três prêmios pra gente, mano. Ele só foi morrer agora. É que a gente não tinha o Pikachu. O terceiro Pikachu é necessário. Precisa o terceiro Pikachu, com certeza. Porque ali a gente dava uma Bridget no turno anterior, não esse. Dava uma Bridget... Cara, pra gente recomendar pro pessoal. O que é que tira, então? É o Raikou, então, tem que sair. Precisa de duas coisas, um ventilador. E um terceiro Pikachu. Tá. Eu acho que tem que tirar. Não tem o que tirar. Não cabe isso tudo. Tira o Raikou, coloca o terceiro Pikachu. Só. Não cabe ventilador aqui, mano. Não cabe. Só não cabe. E não precisa. Não importa. É, garbodor de habilidade e... Caramba, mano. O cara abandona totalmente, né? Contra garbodor de habilidade. Mas não precisa de um ventilador de campo, mano. Precisa de muito mais. Não adianta a gente esperar que vai comprar ele. A gente perde muito da consistência do deck. Eu acho que não precisa. Não tem o que fazer. É que eu acho que... Pro meta brasileiro, que tem muito garbotoxina, aí não. Esse deck não é tão forte sem ventilador. Seria de dois slots pra dois ventiladores. Mas pro meta europeu, pro meta que tem pouco garbotoxina, esse deck é muito forte. Tipo, dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Achei da hora. Eu acho que é dois Pikachu X mesmo. A gente tá exagerando. A gente tá pensando muito em bater com ele. A gente tinha três outras opções. Quatro até com a Tapolele. Eu acho que não tem espaço pra esse terceiro Pikachu, não pela troca que a gente fez. E copo... Tudo é extremamente necessário. Tudo é extremamente necessário, cara. Não tem o que fazer aqui. Sim, eu... Na minha opinião, não tem o que fazer. Tudo é extremamente necessário. É, o deck é bem... É isso. É isso que tem que aceitar. É que tem aquela maturidade de... Não tem como você tetear pra ganhar de tudo. É, sim. Você abandona, cara. Você vai sair passando o carro pra cima de todo mundo. E se precisar de ventilador de campo, que não precise, cara. Não tem o que fazer. Mas volta pra Taiko. As partidas que mais precisou... Eu achei que eu deixei com os três Pikachu ali, que depois eu testo. Mas eu achei que as partidas que mais precisou de ventilador de campo, a gente não usou. Então foi interessante da mesma forma. É, sim. É verdade. Bom, basicamente é isso. Dimenor, muito obrigado pela participação. Mano, tamo junto. Espero que todos vocês tenham gostado dessa gameplay, que tenha sido produtivo pra vocês, que vocês tenham se divertido, tenha sido bom entretenimento e que a gente tenha aprendido junto aqui um pouco mais sobre o Pokémon do CG atual, tá? O meta. Tamo junto, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu demais, Dimenor. Tamo junto. Faz o Brofish aí e é nóis. Brofish dos Brothers pra encerrar. Valeu! Woo! Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri